Ana Maria, o que é o serviço social e o que ele faz aqui na Funfarm? O serviço social é uma profissão regulamentada pela lei 8.662, barra 93. Nós contamos com 37 profissionais Funfarm e 7 aprimorandos. Nós fazemos acolhimento, escuta qualificada para entender contexto familiar, história de vida do paciente, orientações, socialização de direitos e encaminhamentos dos pacientes e familiares para acesso às políticas públicas. Qual que é a contribuição do serviço social no ensino, na pesquisa e na assistência? No ensino e na pesquisa, nós contribuímos com o programa de aprimoramento profissional, que é destinado a recém-graduados. Um dos objetivos é complementar a formação desse profissional, para que tenha uma visão crítica e abrangente do sistema único de saúde. E também oferecemos um campo de estágio curricular para alunos das faculdades de serviço social aqui de São José do Rio Preto. Na assistência, nós trabalhamos diretamente com o usuário e família. Aqui na instituição, nós atuamos e intervimos desde a admissão do paciente, identificando o risco social, ou seja, sem vínculo familiar, situação de rua, institucionalizado, com família, mas sem condições dos cuidados, sem domicílio, para que junto a gente possa planejar um tratamento terapêutico singular, juntamente com a família e equipe multidisciplinar, para posterior uma alta hospitalar segura, e com a garantia do cuidado em domicílio ou em uma instituição, se necessário. Em média, nós atendemos 9 mil pacientes mês. Desses 9 mil atendimentos, nós realizamos várias intervenções sociais, como, por exemplo, articulação e encaminhamento à rede, para requisição de BIPAP, aspirador, medicamentos, estorpedos de oxigênio, tratamento fora de domicílio. Também realizamos orientações sobre direitos do paciente, como, por exemplo, ter acompanhante, né, quando acima de 60 anos e menor de 18 anos. Além disso, né, são realizadas atividades em grupo, onde o paciente, familiar e cuidador trocam experiências, relatos de vida, superações. E também nós socializamos direitos do paciente em geral, como, por exemplo, ter acompanhante acima de 60 anos e menor de 18, recusar tratamento, né, permitir ou recusar tratamento, ter informações claras e precisas do seu diagnóstico. Também alguns direitos específicos do paciente com câncer, insuficiência renal e hepatopatia grave, como o saque do fundo de garantia, PIS-PASEP, isenção do posto de renda, né, na aposentadoria, dentre outros. E o diferencial do assistente social que trabalha aqui na FUNFARM é a experiência e o aprendizado que adquire nos atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde. Legenda Adriana Zanotto